Através do programa Caminho da Escola do Governo Federal, foram cedidos 14 ônibus escolares novos e seminovos para o município. Estes veículos já estiveram armazenados no Parque de Exposições em Itaipava, conforme exibido na reportagem do jornal Panorama do dia 11 de outubro do ano passado. Na ocasião, a equipe registrou o estado em que se encontravam os ônibus, já danificados pela exposição ao tempo. Hoje, uma parte deles encontra-se no estacionamento que fica nos fundos do Shopping Badia, no Bingham. No ano passado, eu fiz essa denúncia, nós estávamos aqui com alguns ônibus, com seis ônibus, que eles não estavam em uso. E aí eu fiz a denúncia e tal. O governo, na época, se colocou dizendo que não, que ele ia colocar os ônibus, os ônibus iam ser usados e tal, mas precisava dar uma geral nos ônibus e tudo. Só que eles não usaram os ônibus e agora o governo federal foi e mandou mais oito, ou seja, agora são 14. Os ônibus são equipados para portadores de deficiência e visam o atendimento aos locais que não são atendidos pelas linhas de ônibus oferecidas no município. Segundo o vereador, apesar destes veículos estarem em condições perfeitas de uso, a prefeitura vem pagando o aluguel de outros carros para fazer o transporte dos alunos da rede municipal. E quando a gente vai lá no depósito no Bing, no estacionamento do Bing lá, do shopping bar de olhar, nós vemos ali ônibus, todos zero. Zero, assim, com cadeira de roda dentro do ônibus. Entendeu? Ônibus bonito, bem cuidado, tudo novinho, novinho. E a gente questiona isso, poxa, nós temos um equipamento novo que foi doado, o município de Petrópolis não teve que botar um real, veio de graça, é nosso. E, por outro lado, a gente paga, o município tem contratos com empresas, né, para transportar esses alunos, de 3 milhões e meio ao ano. Os alunos que dependem do transporte escolar fornecido pelo município estão sendo atendidos. Mas o questionamento é referente às despesas desnecessárias, visto que o município possui os veículos necessários. Eu não estou dizendo aqui que não há atendimento a eles, não é isso. Mas há o quê? Há uma má gestão do dinheiro público. Esses ônibus, daqui uns dias, eles não vão andar mais, porque aquilo é um equipamento que tem que ser, tem que estar em funcionamento. Ele é mecânico, ele precisa estar em funcionamento. E a gente não está vendo isso. Então, a denúncia é essa. O governo, desde o ano passado, não fez ano passado e continua não fazendo esse ano. E a municipalidade, o município, nós, estamos pagando por uma irresponsabilidade do governo. Após a denúncia realizada pelo vereador, alguns dos ônibus foram removidos do local. Do dia 20 de março, quando o parlamentar esteve no estacionamento, até o dia de hoje, houve uma diminuição do número de veículos armazenados. Eu fui informado agora que sete ônibus não estão mais lá. Dos 14 ônibus que estavam até ontem, tem sete que já foram para algum outro lugar. Eu só espero que o governo comece a colocar esses ônibus em funcionamento. Eu só espero que eles não fiquem brincando de esconde-esconde, de gato e rato com a gente, porque isso não é coisa de quem quer administrar a cidade com o mínimo de seriedade. O vereador encaminhou, no dia de hoje, uma denúncia ao Ministério Público Federal para que se obtenha uma solução para o caso que se arrasta desde o ano passado. A expectativa é de um desfecho favorável à população. Estou fazendo uma denúncia hoje ao Ministério Público Federal, porque esse dinheiro é federal. Se você olhar os ônibus, vem tudo lá, governo federal e tal. Eu estou fazendo essa denúncia hoje para que o Ministério Público também nos ajude a fiscalizar. E se for o caso, e eu peço ali, que ele abra uma ação de improbidade administrativa. Porque quando a gente faz a denúncia, a gente não quer nenhum tipo de prejuízo, ou de prejudicar, é para resolver, porque é um equipamento que foi doado e não é qualquer coisa.